. 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 Está aumentando? Está. Vamos passar abaixo. Vamos te ver medelhando? Sim. Eu vou te pegar o meu dedo em cima. Acho que eu... Está bem para baixo? É, para baixo para cima. Vem cá, vamos chamar sobre ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Hummm, maco, hein? Oi Música 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 E esse papo que já foi tomando. 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 E esse papo? E esse papo que já foi tomando. 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 Obrigado.